Fala galera, aqui é Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando a parte de volumetria de precipitação, que faz parte do equilíbrio de solubilidade, nós vamos falar hoje sobre o método de Fajans, que é uma outra técnica de determinação por volumetria de precipitação. Então, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal caso não forem inscritos ainda, e espero que vocês gostem dessa aula. Na última aula, vimos o método de Mohr, que é um método para determinar cloreto, brometo e iodeto, usando nitrato de prata, proposto pelo químico farmacêutico alemão Mohr, que usa o indicador de cromato de potássio. E vimos que esse indicador precipita um pouquinho depois do P.A.G., do ponto de equivalência da titulação. Hoje vamos falar sobre o método de Fajans. Eu falo Fajans, gente, mas eu quero falar Fajans, tá? Ele é um método para determinar cloreto apenas, por causa das características do precipitado. Também envolve titulação com nitrato de prata, 0,100 mol por litro. Ele foi proposto pelo químico e físico polonês Casimir Fajans. Então, né, Fajans é o correto de falar em polonês, então, se tem método de Fajans. Só que a gente, eu sempre falei Fajans, né, aprendi como Fajans. Alguns, por exemplo, falam Fajans, mas o correto mesmo é Fajans, que é esse nosso amigo aqui. Ele tem diversas contribuições, tanto na área de química quanto na área de física, e uma delas é esse método de determinação de cloreto. O indicador, nós usamos oito gotas de uma solução de fluoresceína, 0,1% massa-volume. Fluoresceína, esse composto aqui. E tem uma recomendação de usar aproximadamente 3 mililitros de dextrina 1%. Vocês vão entender porquê. Pessoal, a fluoresceína, nós chamamos ele de um indicador de absorção. Como é que ele funciona? Vamos entender, então, como é esse método. Bom, o cloreto de prata se forma logo no início da atuação, nos primeiros momentos. Já vejo aquela turvação branca quando adiciono a solução de prata titulante na amostra contendo cloreto. Por ser um precipitado, nós já vimos que ele é coloidal, ele tem uma baixa de extranidade e uma alta área superficial, essa alta área superficial acaba absorvendo o excesso de cloreto. Então, a tendência é o cloreto ficar na superfície absorvido do cloreto de prata. Então, quando adiciono mais prata de titulação, essa prata acaba sendo atraída pelo cloreto, absorvendo em cima dessa camada negativa do cloreto de prata, e isso que faz o crescimento do precipitado. Então, é assim que o precipitado de cloreto de prata vai crescendo. Por isso que ele é amorfo, ele cresce para a absorção dos íons. E isso vai, pessoal, dessa forma, até o ponto de equivalência. No primeiro excesso de prata, a prata acaba absorvida na superfície do cloreto de prata. Tudo bem? Então, ao invés de ficar com cargas negativas na superfície, acaba com cargas positivas. Essas cargas acabam atraindo o indicador fluorescina, que vai ter uma carga levemente negativa. E, ao atrair e formar o composto prata indicador, a absorvida na superfície do cloreto de prata torna o precipitado rosa. Tudo bem? Então, por isso que é um indicador de absorção. Na hora que ele absorver na camada positiva de prata, formada pelo excesso de prata da titulação, ele fica rosa. E só funciona sobre uma superfície branca, no caso, o cloreto de prata. Por isso que ele não é tão bom para determinar iodeto e brometo, como método de Mohr. Primeiro também porque tanto o brometo de prata quanto o iodeto de prata já são amarelados, enquanto o cloreto de prata é branco. Então, ele torna o precipitado rosa. Então, eu vou ver o precipitado se tornar rosa. Não vou ver uma outra precipitação rosa no meio do precipitado branco, igual ao método de Mohr. Tudo bem, gente? Essa é a diferença. Então, esse é um outro tipo de indicador para a titulação de precipitação. Tudo bem, gente? Entenderam como funciona o fenômeno? Se eu tiver uma solução de floreceína e adicionar prata, eu não vejo acontecer esse fenômeno. Tudo bem, gente? Então, apenas absorvido sobre o cloreto de prata, que forma esse tom rosa. Obviamente, pessoal, eu não vejo um rosa muito intenso. Por quê? A solução de floreceína é levemente amarelada e apresenta um tom esverdeado da fluorescência da floreceína. Esse nome floreceína é porque o composto também floresce. Também é um indicador de fluorescência. Então, ela é amarelada, com um leve tom esverdeado. Então, eu vou ver esse tom amarelo o tempo todo. Então, no primeiro excesso, eu vou ver a combinação do amarelo com o rosa. Eu também vou ver um tom meio... O professor fala pêssego, fala salmão. Aí, cada um batiza de um jeito a cor. Tudo bem? Mas é nítido a mudança do precipitado ficar rosa. Eu disse, pessoal, que tem a recomendação de adicionar dextrina na atuação. É uma suspensão de dextrina, porque a dextrina não é muito solúvel. Ela é, na verdade, pessoal, um composto... Ele é uma já hidrógise do amido. Ele é formado por várias moléculas de glicose ligadas... Pode ser de forma linear, cíclica, ramificada, não importa. Como representado aqui na figura. Pode ter de... Se não me engano, de 6 até 10 moléculas de glicose ligadas. Fica pouco solúvel. A função de dextrina, pessoal, é evitar a coagulação do cloreto de prata. Já falei na aula de tipos de precipitado. O cloreto de prata é um precipitado coloidal. Ele tende a coagular, ou seja, formar pedaços. Então, se eu evito a sua coagulação, eu aumento a área superficial. Lembrando que o indicador atua na superfície do cloreto de prata. Tudo bem? Com isso, eu melhoro a visualização do ponto final. Dá para fazer sem? Dá. Eu já fiz. Então, você vai ver. O precipitado, ele começa a formar pedaços, no fundo, principalmente. E ele fica roseado, no fundo. Com a adição dextrina, ele permanece suspenso o tempo todo. Então, veja, toda suspensão fica roseada. Tudo bem? Então, não é obrigatório. A adição dextrina é 1%. Só que ela ajuda e muito. Experiência própria. Então, vamos a um exemplo, pessoal. Agora, nós fizemos 15 mililitros de uma amostra de soro fisiológico. E tiramos com nitrato de prata 0,1057 mol por litro. Quero saber qual a concentração de cloreto de sódio nessa amostra. Lembrando, pessoal, o soro fisiológico, na verdade, é uma solução estéreo de cloreto de sódio a 0,9%. Por que tem esse nome? Porque a concentração de sais, de sal, no caso, no soro fisiológico, ela é muito próxima à concentração salina nos fluidos biológicos do corpo. Por isso que é soro fisiológico. Então, quando o pessoal está no hospital, aquilo que está gotejando no soro tem essa concentração de cloreto de sódio para evitar qualquer distúrbio de íons no corpo humano. Se eu colocasse uma concentração muito alta ou muito baixa, principalmente direta no sangue, isso pode causar diversos problemas pela perda ou ganho de eletrólitos. Tudo bem, gente? Por isso que também o soro fisiológico é chamado de solução isotônica. Ou seja, tem a mesma extração de íons dos nossos fluidos vitais. Inclusive, dentro das células, tudo. Ela é muito usada também para tratar queimadura, né? Faz tratamento de queimadura. Uma das formas de fazer é embeber algodão ou gase. Em estilo fisiológico, colocar em cima da queimadura para manter a hidratação. Se for uma solução muito concentrada de sal, eu posso acabar removendo a água da região e piorando. E se for muito diluída, eu posso remover sais. Preferindo menos de osmose. Bom, 0,9% de cloreto de sódio representa 9 gramas por litro de cloreto de sódio. Ou 0,154 mol por litro de cloreto de sódio. Só convertir as unidades. Como a gente vai trabalhar com mol por litro, o ideal é saber em mol por litro, tudo bem? Então, esses foram os volumes obtidos. Eu podia fazer por mor? Podia fazer por mor. Eu escolhi fazer por falha, só pelo exemplo. Eu podia usar sal de cozinha, ao invés de estudo fisiológico? Podia. Só deu cálculo, ia ser o mesmo. Resolvi trazer para você outro exemplo de determinação de cloreto. para mostrar os cálculos. No próximo exemplo que eu vou trazer, na próxima aula, na verdade, que é o método de Bohrardt, eu vou mostrar tanto sal de cozinha quanto soro, tudo bem? Então, triplicata, 21,90, 21,85 e 21,85. Ah, mas Geraldo, você falou nas aulas que o ideal é trabalhar no meio da bureta. Estou usando uma bureta de 25, o ideal é trabalhar de 15 a 20, de 60 a 80%. Ah, pessoal, paciência também, o mundo não é ideal. Eu podia fazer uma solução mais concentrada de prata, também podia, era outro método. Ou abaixar a alíquota. Como eu já falei que a solução era 0,1 molar, resolvi manter a minha simulação, lembrando, os dados simulados, com nitrato de prata 0,1 molar. Tudo bem, gente? Lembrando, nitrato de prata, mesmo cuidado que eu apresentei no método de Bohr. Bom, como são os cálculos? Lembrando que no ponto de equivalência, o número de mols de prata é igual ao de cloreto, quer dizer que o número de mols de nitrato de prata é igual ao número de mols de cloreto de sódio. Então, eu faço aquela conta do C1, V1, C2, V2, ou seja, a concentração de nitrato de prata vezes o volume gasto na titulação é igual à concentração de cloreto de sódio vezes o volume de alíquota. Ou a concentração de cloreto de sódio na amostra do soro fisiológico vai ser igual à concentração do nitrato de prata vezes o volume gasto dividido pelo meu volume de alíquota. Dessa forma, essa é a concentração em mols por litro de cloreto de sódio no soro fisiológico. Agora, para converter de mols por litro para grama por litro, eu multiplico pela massa molar, que é 58,44, no caso do cloreto de sódio, e para converter de grama por litro a porcentagem em massa-volume, eu divido por 10. Tudo bem? Então, essa é a concentração de cloreto de sódio em porcentagem em massa-volume no soro fisiológico. Eu tiro a média, somo os três valores, divido por 3, tem uma média de 0,9% e 0,05% e a estimativa de desvio padrão 0,001%. De novo, pessoal, foram dados simulados, obviamente, só que eu simulei com muito cuidado, porque enquanto a pureza do cloreto de sódio eu posso ter uma variação, por ser um composto que é usado para aplicar em corpo humano, eu não posso ter uma variação muito grande desses valores, como eu falei. É uma concentração muito próxima à de sais que nós temos nos nossos fluidos vitais e também dentro das nossas células. Então, se eu variar muito essa concentração, eu posso ter problemas de ou perda de água ou perda de eletrólitos. Tudo bem? Se for uma concentração muito alta, eu perco água, muito baixa, eu posso perder eletrólitos. Então, por isso, meu cuidado de ser um desvio padrão menor possível, que é o esperado mesmo, tá bom, gente? Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Por favor, não vão embora sem se inscrever no canal, deixar o like. Também vou estar deixando aqui um link para mais um vídeo no canal e também a playlist completa de solubilidade. Então, espero ver vocês na próxima. Até lá. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.